Essa aqui dói no sentimento, viu, macho? Acaba de tomar cachaça de verdade, viu? Mais ou menos assim, ó Se você quiser eu vou te dar o amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá velas, praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não acha quem possa Pra nossa felicidade, vamos lhe dar a vida Aonde o vento é brisa, e o céu claro de estrelas Do que a gente precisa Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Se você quiser eu vou te dar um amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida Aonde o vento é brisa, e o céu claro de estrelas Do que a gente precisa, tomar um banho de chuva Aonde o vento é brindar, aonde o vento é brindar, aonde o vento é brindar Ai, 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 ai Lá do passe